Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Ruli, sejam bem-vindos a mais um vídeo de WoW no canal, deixa eu colocar meu fone aqui pra poder ouvir se o som tá de boas. Mano, estamos aqui com o Hunter, que a gente já tá level 41, já conseguimos passar o level do Paladino e tal, eu tô upando mais o Hunter porque eu tô gostando muito de jogar com essa classe, eu não sabia que era tão divertido assim. Cara, não é possível que eu nunca peguei pra jogar com o Hunter sério na minha vida, e vocês não sabem o que eu descobri, mas antes de saber o que eu descobri, por favor, se inscreve no canal, recomenda esse vídeo pra um amigo que tá voltando a jogar WoW também, tá? Não esquece de deixar um comentário bem bonito aí falando da sua experiência com o jogo, se você tá animado com o pré-patch que vem agora dia 25, minha gata tá meando ali no fundo porque ela tá querendo, sei lá, pular de fora, mas ela vai ficar aqui porque tem cachorro se não morde ela, beleza? Então, falamos muita coisa, se liga. Cara, eu tinha esquecido que eu tinha essa parada aqui, velho, de drop da Twitch, né, que deu uns tempos atrás de WoW aí, é muito louco, eu botei no anão, velho, ficou sensacional. E eu não sei se vocês estão reparando numa parada, tá, que eu tô de cajado, agora você vai falar, um Hunter de cajado? Sim, meus compadecentes, cara, compadecentes, companheiros, companheiros, olá meus companheiros, vamos fazer uma gameplay. De, de, Hunter Survival. Tá uma bosta a imitação, né, mano, mas eu, 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 às vezes eu o imito melhor, tá? Meu jogo não tá no SSD, por isso que ele tá demorando um pouquinho pra carregar, mas ó, obrigado mais uma vez pelas dicas no último vídeo aí de WoW, espero que vocês estão, estejam gostando do nosso leveling, tá, cara, tá, eu tô me divertindo pano nesse personagem aqui, vocês não tem noção. E, sabe, quando você tá com aquela sensação de que você acabou de sair do jogo e te dá vontade de logar no jogo de novo? É a mesma sensação de que você tá mexendo no Instagram, você fecha o Instagram, vai lá e abre o Instagram de novo, já aconteceu com vocês? Certeza que já aconteceu, mano. Aí, eu tô assim, aí eu tô upando, eu venho, faço umas dungeonzinhas, eu dou uma saída, faço outra parada, tô fazendo, ó, o Hund tá no HD normal, ó, é porque ele demora. Ele demora pra carregar o personagem pra mostrar pra vocês, então vamos, pode, quanto que eu sou o Javali? Ah, não dá mais pra fazer isso, tá, tamo fazendo umas missões aqui, tô com o meu personagem, tô de cajado, tá, lá ele não atualizou a minha, o meu cajado aqui, né, lá na tela de login ele tava com o cajado de artefato que eu já peguei ele, mas esse aqui ele é um pouco mais forte, então eu estou mantendo. E cara, como é gostoso jogar com essa spec, mano, ai, não carregou ainda, como é bom jogar com essa spec, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui, e eu, se eu não me engano, agora no, no, no final do Shadow Legends, esse caçador aqui, ele tá muito forte, né, ele tá muito forte. Aí eu comecei a fazer dungeon com ele, oh, e vou falar pra vocês, é difícil uma dungeon, eita, eu dei o desvencilhar, ele não pegou. É difícil uma dungeon que eu não pego top, top, deixa isso aqui, funciona? Vou utilizar minhas habilidades da missão aqui pra poder desergar esse bicho mais rápido. Ah, era isso mesmo. Ai, não consigo desvencilhar, mano, ei, fudeu, veio dois, veio dois, agora deu ruim, eu acho. Ó, um tá quase morto já, estamos dando um DPS, eita, eu também tô quase morto, dois tá difícil, morre logo, ai, morreu, peguei nível, oh, yes! Nem vi que a minha barra tava no, 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 quase o pano. Cara, olha como é que é gostoso jogar isso aqui, e sabe o que é mais legal? Ele tem uma mobilidade, ai, não tem desvencilhar, ah, vou, vou aceitar esse dano. E como é que funciona praticamente? Você bate, você dá paulada na cabeça do bicho, e você ainda tem a opção de mandar seu pet atacar, né? Alguns dos buffs que você tem aqui, você consegue tunar seu pet pra trocar mais a skill de você comandar ele pra matar. Mano, muito legal. Ah, eu usei essa parada aqui. Tá, eu não tô entendendo bem como é que... Ah, eu só tenho que usar, realmente eu só tenho que usar nessa área o bagulho da quest. E aí eu tô fazendo as missões aqui de Valchara, eu acho que é esse o nome, Valchara? Valchara. Tá interessante, temos esse gancho aqui, que é tipo um gancho de Hug, só que aí a gente consegue... A gente só consegue fazer em target, né, e o gancho de Hug, se eu não me engano, é um gancho que você utiliza pra... Pra poder se movimentar mais rápido. Ah, eu consigo mandar meu pet. Tem hora que proco umas habilidades aqui. Cara, que spec gostosa, viu, mano? Você não é um guerreiro, mas você também não é um hunter. Você é meio que a mescla. Vamos pegando as paradinhas aqui. Deixa eu usar esse aqui de novo, eu não sei se... Ah, é esse... Entendi, 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 entendi. Eu coloco armas pros caras virem pegar aqui. Entendi a missão, rapaze. E aí, ó, podemos colocar uma dungeonzinha pra gente fazer aqui do Legion aleatória. Só que tão me falando nos comentários... Obrigado pelas dicas, viu? Mais uma vez. Que se eu for lá no mapa do cataclisma, eu consigo usar a caminhada temporal, mano. Será que realmente é verídico isso? Eu vou só terminar essa missão que eu tô fazendo aqui e aí a gente já vai lá testar. Tá bom? E tem uma outra galera aí também que tá falando pra mim... Rui, eu tô voltando a jogar o WoW agora. O que que eu devo fazer, né? Quais são os próximos passos, né, mano? A primeira coisa que você tem que fazer, mano, é escolher seu servidor onde você vai jogar a definitiva. Escolher sua facção. E aí, depois, o passo é o personagem, né? Se você já tiver personagem roupado... Eu recomendo fortemente você criar um personagem do zero. Porque criando um personagem do zero, você relembra das mecânicas, você se diverte com uma nova classe e você renova o seu gosto pelo jogo, né? Então, isso é sempre bom. E depois, procurem vídeos de Addons, né? Aqui no canal ele tem alguns vídeos de Addons. Outros youtubers também têm vídeos de Addons. É o que mesmo tem no YouTube. Vídeo de Addons. Por que que a gente faz vídeo de Addons? Porque sempre dá muita visualização, porque vídeos de Addons são importantes. Tá bom? Então, o que que vocês vão fazer? Procurar um vídeo de Addons aí. Se quiser ver o meu, eu acho que o meu, ele não tá tão atualizado assim. Eu fiz mais pro começo do ano. Mas, em contrapartida, ele tem lá DBM, Bagnum, Pound. Tem todos os Addons que a gente precisa pra poder ter uma... Ainda mais que quando você é iniciante, mano, você não precisa de muita coisa pra ser feliz no jogo, tá ligado? Aí, droga. Eu vou... Só pra evitar esse ataque aqui. Esse grandão aqui, ele é meio difícil de deitar, hein, velho? Não dá nem pra ver o bicho. Eu vou tirar o zoom. Só pra vocês poderem ver o bicho de corpo completo. Mas eu gosto muito de jogar com o personagem, tipo assim, ó. Sei lá, cara. É uma imersão muito boa. Você vê o personagem batendo assim. Cara, como você tem vida, hein, grandão? Meu amigo. Pô, se a gente conseguir pegar mais um nível só nesse vídeo aqui. Aí, pulou pra fora. Ai, deu bom. Deixa o pet lá na área do dano. Nossa, meu pet tá quase morto. Morreu. Faleceu. Aí eu tenho que usar a habilidade de reviver pet. Reviver, porque parte do seu... Ai, morri. Eu não quero morrer. Ai, vou poder usar isso aqui. Aí. Isso aqui é uma habilidade das missões, tá? Então... Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Não, 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 não. Eu tenho que matar ele agora, senão eu vou morrer muito. 22% de vida. Ai, deu bom. Ufa. Ufa. Vamos usar o bagulho da quest aqui. 98%. A gente vai terminar a missão. A gente vai fazer isso aqui da pilhagem também. Ainda vamos terminar uma missãozinha aqui em cima de 25%. Sensacional. Aí tem umas... Ah, aqui, ó. Só matar mais essas duas nagas. E o que eu falei pra vocês, ó. Eu marco o cara. Eu já dou um jump nele. Já trago o meu pet pra treta. Começa a bater em área. 1k. Que delícia, velho. 1k de damage. E aí a gente vai... Eu gosto de classe assim, viu, mano? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. E agora eu comprei já o voo, ó. Então eu tô podendo voar aqui no Legião. Vamos ali entregar a missão. Eu vou entregar essa missão. E já vou lá no... Lá na cidade nossa principal pra ver se a gente consegue jornar a caminhada temporal, velho. Se a gente conseguir jornar uma caminhada temporal do cataclismo... Caminhada temporal só por si... Ela já dá uma boa experiência pra quem tá upando. E... Ainda tá tendo bônus de 50%, né? É porque... Eu não sei. Aqui, ó. Se entrar aqui, ó. Evento bônus. Caminhada temporal do cataclismo. Ganho de reputação em cataclismo por combate e missões aumentadas de 50%. Ok. Então é isso que nós quer. É... Cara... O que você tá fazendo preso aí, mano? Nossa, vou ter que matar esse grandão. É. Já vamos aproveitar que nós estamos aqui, né, rapaziada? Vai dar o... Grab do Millennium ali aqui. Mano, eu peço desculpa aí pelos barulhos no vídeo. Cachorro, latino, miado, as coisas. Porque eu tô gravando um pouquinho antes do... De trabalhar e tá... Esse horário é um horário de pico, né, mano? Não é de noite. Eu costumo gravar vídeo de noite pra vocês depois que eu já cheguei. Mas ontem, como eu tava resolvendo uns BOzinhos, aí não... Ai, eu vou usar esse aqui. Só pra evitar esse damage. Hunter, ele tem muitas... O legal da classe do Hunter é que ela é muito completa, né? Ela tem miss direct. Ela tem casco. Ela tem fingir de morto. Ela tem ficar invisível. Ela tem dano de perto, de longe. Ela tem um patch pra te... Pra te ajudar. Cara... Como que pode, né? Aí eu já tenho desvencilhar. Tem desvencilhar pra você poder escapar da parada. Tem um gancho pra você dar o dash nele de novo. Meu amigo, que classe! Que classe é essa, rapaziada? Será que vai ser o main do menino? Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai. Porque, assim, o meu outro personagem... Ele tava... Ele tá lá na horda, né? Meus personagens estão lá no área 52 na horda. E, provavelmente, eu não vou jogar mais na horda. Eu tô muito afim de jogar na aliança. Aí... Eu nunca senti essa vontade tão grande, assim, de jogar na aliança, cara. Juro pra vocês. Mas algo tocou no meu coração. E agora eu só quero saber de jogar de anão. Cara, anão, velho. Eu quero ter personagem que seja anão. Anão, mano. Só vai jogar de anão? Sim. Vamos lá ver se a gente pega o bagulho da caminhada temporal, mano. Depois eu vou ter que voltar aqui pra fazer novas missões. Tem as missões aqui que eu tenho que fazer da campanha do caçador. Pra montaria The Classics. Mas não tem problema. Não tem problema, mano. Não tem problema. Deixa eu ver. A melhor maneira... Vale dos Heróis. Não. Eu tenho que salvar minha pedra lá em Vento Bravo. Eu sou tão acostumado a ir progrimar. Que quando eu vou pra Vento Bravo eu estranho um pouco. Mas aí como a gente vai jogar Dragonflight aqui agora nesse território. Valeu galera da aliança aí que tá me recepcionando. Muito bem. Os caras... O Uli tá jogando na Alice. Sim, meus parceiros. Dessa vez. E agora com o Crossfack, né, mano. O grande... O grande bagulho que eu tinha no meu coração é o seguinte. A maioria das pessoas que eu conhecia jogava na Horda. Aí eu falo, mano, vou jogar na Horda. Porque eu quero jogar com a turma que eu conheço, né. Aí, agora com esse negócio de Crossfack, você tá louco. Você pode ser o que você quiser no servidor que você quiser. Que a gente vai conseguir jogar junto. Não pode ser o servidor que você quiser porque tem um bagulho de raid lá, né. Então tem alguns servidores que... Que... Se você entrar, você não consegue ver o amiguinho. Mas enfim. Enfim, vamos lá na crona. Fazer essa mudança de coisa pra ver se a gente consegue joinar a masmorra da caminhada temporal. Se eu não me engano, as dungeons do Cataclismo, elas não são dungeons que... Que demoram tanto tempo assim, né. E outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, velhos. Façam missões. Principalmente se você estiver jogando de DPS. A galera nova que tá chegando aí faz missão. E ao mesmo tempo, joinha. Aí você faz uma dungeon. Enquanto isso, você tá entregando algumas quests. Cara, isso tá... Eu tô upando rápido demais, velho. Eu peguei esse Hunter aqui. Ele tava level 13. E em questão de dois dias, eu tô level 40. Isso porque eu upo devagar. Tá ligado? Eu paro. Eu vou fazer outra coisa. Eu logo um Lost Ark. Tá ligado? Eu vou lá no Overwatch fazer as missões diárias. Então, eu não tô gastando todo o meu tempo disponível só em upar o personagem. E pra vocês verem o tanto que ele tá... Que ele tá correspondendo, né. Aí você vem aqui. Vem aqui no estábulo. Compra... Compra montaria. Você já vai ter uma graninha pra você poder comprar montaria terrestre mais rápida. E aí você pode comprar montaria voadora. Pra vocês poderem já ir dando um... Um... Um destino, né. No seu personagem. E aí o problema... A real que vai enrolar o meu leveling é o seguinte. É chegar no level 50. E aí ter que fazer aquelas porra de Shadowlands, velho. Eu não aguento mais Shadowlands. Você tá louco. Eu tô me divertindo tanto nesses mapas menores de outras expansões. Que quando eu penso de voltar lá na gorja. Falar com... Sei lá. Com aquele anjo do caralho lá. Mano, não sei. Vou ter que... Será que eu vou ter que pegar pacto ainda com essa porra, mano? Eu acho que eu vou ter que pegar, né. Eu acho que eu vou ter que pegar pacto ainda. Ver skill de pacto. Fazer as... Eu acho que não vai ter escapatória disso, não. Ahn... Escolher outra linha temporal. Ok. Temos que ir para o Kata. Pandaria, Horda de Ferro. Cataquilismo. Beleza. E se eu joinar agora? Aleatória. Clássica. Cavaldeiro sem cabeça. Ué, não tem pra joinar. Oxi. Oxi, oxi, oxi. Cavaldeiro sem cabeça. Masmorra clássica aleatória. A clássica aleatória vale a pena porque... A gente... Masmorras específicas, ó. Uma asmorra aleatória do cataclismo. Uai. Uai. Peraí, mano. Deixa eu ler o comentário aqui certinho. Que o cara falou para eu vir no cataclismo. Rapidão. É tudo ao vivo. Não é ao vivo, mas estamos ao vivo. Deixa eu vir aqui no meu canal. Nos últimos comentários. Tá nesse vídeo aqui. Vamos fazer o seguinte. Ó, eu vou vir aqui no... Vocês estão vendo, né, mano? Meu canal com... Ó, meu canal tá com banner novo, rapaz. Banner novo. As playlists estão todas atualizadas. Tudo bonitinho. Tamo chegando a 20k. E deixa eu... Deixa eu ver aqui, ó. Foi esse último vídeo. Obrigado. Batemos mil visualizações, mano. Sensacional. E aqui os comentários da galera dando dica. Tá aproveitando, ó. Esses vídeos mais longos são perfeitos. Mano, vocês gostam muito de vídeo longo, né, velho? Eu acho incrível isso. Os vídeos de 40 minutos, a galera... É os que gostam mais, parece. Se as vezes me deram um nome pra voltar... Sensacional. Só vamos. Só vamos. Só vamos, Manolo. É... Que bom que tá no Nemesis. Show demais. Eu tenho Shadow Lens... Nossa, minha câmera tá na frente, né, mano? Vou tirar aqui rapidão. Rulio, uma dica que o servidor vem pro Aslan sendo Ali. A H tá sendo compartilhada pelo mundo. Ah, não, Az. Infelizmente, Az eu não vou animar, não. Te conheci agora, Suave. Tenho 15 anos, porém, em privê. A gente joga na Blitz tem dois anos e sou programador graças ao... O vídeo longo, quase uma hora, mas é top. Você faz live? Pô, cara, tem que responder esse mano aqui. Mano, eu fazia live, mas agora tô só focado no YouTube. Logo... Logo eu volto pras lives aqui mesmo no canal. Aí já fica uma informação pra vocês também, né? Tá, eu não vou responder mais, gente, não. Eu só quero achar o comentário do... Do cara que falou do servidor, velho. Deixa eu ver. Ctrl F, cataclis... Cataclis... Cara, não foi nesse vídeo, mano, que ele me falou? Ele falou assim, larga a mão de dungeon. Quer? Então foi nesse aqui. Agora eu não vou achar. Quer ver? Porque eu respondi pelo... Pelo celular. Ai, não vou achar, cara. Meu Deus. É, depois eu dou uma olhada. Pô, eu achei que ele tinha falado pra eu vir aqui pro... Pro cata? Pra poder fazer... Ele falou que aqui eu ia ter 115%. Bônus, caminhada temporal de cataclismo. Ganho de reputação de cataclismo por combate e... Ah, entendi, mano. Entendi. Não é caminhada temporal. O evento chama caminhada temporal de cataclismo. Pra eu jogar no cataclismo. E fazer... E ganhar experiência a mais. Com as missões. Tô ligado, velho. Tô ligado pra caralho agora. Nossa, sensacional. Então, vamos começar. Vamos fazer o comecinho de cataclismo aqui. Pra gente ver se tá dando realmente XP, mano. Let's go. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar alguma coisa aqui? Não. Ok. Ok. Espero que vocês estejam se divertindo por aí. Precisar... Tamo junto. Valeu, Crona. E onde eu começo a missão? Do cata, velho. Comerciante da caminhada temporal cataclismo. Uai. Em que posso ajudar? Mares da guerra, campeão. Conselho de guerra nos reunindo. Foi solicitado o bastidor de um vento bravo. Objetivo. Compareceu o conselho de guerra. O bastidor... Cara, deve... Campeão. Um conselho de guerra urgente está reunido. Sua presença foi solicitada na bastida de um vento bravo. Deve ser isso. Vamos lá, gente. Vai clicando nas coisas até descobrir, mano. Porque tem as paradas pra descer aqui, né? Nossa, essa expansão aqui foi a primeira que eu joguei no servidor oficial. Vocês acreditam? Eu joguei muito o LK, mas o LK eu jogava em private ainda. Aí tinha uns esqueminha, né? Agora, essa aqui foi a que realmente eu parei pra... Que essa aqui teve a mudança do druida, né? O druida de gatinho ficou mais bonito, pá. Não muito tempo atrás, agentes da horta entraram no cárcere e libertaram dois prisioneiros Zandalari. Uma princesa e um profeta. Por que eu tô com esse negócio amarelo na cabeça? E faltam os oito navios de guerra que mandamos no encalço deles. Ó. Só um retorno. Fico me seguindo, mano. Oxi! Vou ficar correndo. Aí, sumiu. Olha. Greymane, mano. Jaina Proudmoore. Ah, deixa eu voltar minha cã aqui, né, rapaz? Let's go. Ah, tem que fazer lembrança, mano? Ou é só assistir o vídeo? Tem que assistir o vídeo. Ah, não vou, né? Não vou, né? Não vou, né? Cultiras? Não, velho. Eu não sei começar cataclisma, mano. Calma. Tá errado. Eu escolhi a cam... Eu não tô entendendo mais nada, mano. Meu Deus, o que eu faço da minha vida? Beleza, eu mudei pra caminhada temporal. O que será que é esse NPC aqui, hein? Eu não vou lá pra Cultiras, não, velho. Cultiras é Battle for Azeroth. Novo. Tem esses bagulho aqui, ó. Costa do Crepúsculo e a Ordem do Rei. Essa missão... Deve ser essa missão da Ordem do Rei que eu tô querendo, mas não tô achando. A Ordem do Rei. Mas o Rei não tá aqui pra dar ordem nenhuma. Eu vou abandonar essa aqui, cara. Abandonar a missão. Vamos ver se eu vou sair do bagulho. O Rei não tá aqui, não. Meu Deus, o que eu faço da minha vida? Depois eu vou ter que ver um vídeo pra ver como é que eu começo os bagulhos do catacrismo. Aí, ó. De novo, essa porquera. Essa porquera. Deixa eu ver. Sempre vale a pena lutar por uma causa justa. Ah, de novo. Ok. Eu vou lá, só pra ver. Agora que eu entendi a piada do Gant. Porque ele é... Lobisome, né? Lobisome. Lobisome. O que que é isso aqui, velho? Que é o Mercênio da Caminhada Temporal. Deixa eu dar um pulo aqui. Vai que tem um... Vai que tem um esquema. Ó. Ó. Ah, é aqui, mano. Eu lembro que o catacrismo tinha um bagulho do Trau. Pra eu ir lá na... No meio do mundo. Minhas mercadorias são da mais alta qualidade. Nossa, eu não tenho nada de moeda. Boa sorte. Ok. Será que é esse cara aqui, velho? A voz da terra. Será que é você que vai me... Voragem, olho da tormenta. É aqui. O chamado... É isso. É isso, mano. É isso que... É isso que nós queremos. Eu achei que tivesse alguma missão pra falar com o... O homem, o rei. Aí, ó. É isso que nós queria. Fala, Trau. E aí, mano. Loctar. Ah, eu sabia que você entenderia o nosso chamado. Eu não entendi nada. Eu só fui andando lá e pareceu o NPC que me falou. E cá estou eu. Monte da mantícora. Então, as missões daqui, elas vão dar 50% a mais de experiência. Teoricamente. Aí, a gente vai pro Geodomo, né? Nossa. Isso aí é da hora, velho. O par aqui é maneiro. O par aqui é bem maneiro. E a gente... 34k de XP. 34k de XP, mano. Vamos joinar essa masmorra aleatória aqui. Vamos joinar essa masmorra aleatória. Lembrando que lá no Geodomo, mano, tem uma dungeon que dropa montaria, cara. De um dragão lá. Como a gente vai entrar em uma dungeon? Uma dungeon? Uma DLC? Uma expansão do WoW? Que é de dragão? Enfim, né? Tem que passar fazendo o rolê e catando os dragão tudo do game. Ótimo. É isso mesmo, ó. É isso aí. Este é o templo da Terra. Aqui é gostoso fazer missão. O Geodomo inteiro desabará em Azeroth se não remontarmos o Pilar do Mundo. Cada parada é diferente, né? É sempre, ó. Azeroth está em perigo. Nossa, mas já achou dungeon, mano. Não vou aceitar. Quero fazer umas missões. Porque eu... É aqui, ó. Combate e missões aumentadas. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar o level rapidão. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, eu fiquei triste de não ter achado o comentário do mano, viu? Mas, ó. Seja quem for. Muito obrigado. Isso porque o meu canal não tem nem tanto comentário, assim. Mas, realmente, eu fiquei perdido. Pelo celular, acho que vai ser mais fácil de eu ver. Mas eu não sei onde que o meu celular está. Acho que ele está carregando em algum lugar. Está carregando. Vamos dar um speed aqui para a gente poder chegar. Ó, já estamos como? Vamos ter uns... Camelo. Já vamos pegar um K de Experience aqui. 8K essa missão. Estou aceitando tudo, velho. Porque aí, depois, a hora que a gente for na parte de fora ali... A gente for na parte de fora do Geodoma, a gente já vai só fazendo a limpa. Uma coisa boa, uma dica legal... É. Aqui, acho que não vai dar para sair, não. Uma dica legal é a gente fazer tudo que tem que fazer. Todas as missões lá do lado de fora. Aí, depois, você vem aqui dentro e entrega tudo, velho. Oh, shit. Virei um Abomination, mano. Caraca, velho. Get over here. A bundinha é a popote. O popote costurado. Pô, não é muito legal ter o popote costurado, não, né? Por que eu virei esse trem aqui, velho? Só skin temporário? 60 minutos fantasiado. Ah, vamos jogar assim, então. Vamos jogar assim. É para eu pegar esse teleporte? Não, né? Não, né, mano? É para ir para o lado de fora do Geodoma, provavelmente. Eu consigo puxar a montaria aqui? Ele vai ficar skin na montaria? Ah, saiu, velho. No! É porque os caras não fizeram animação, né? Provavelmente. Vamos entregar a missão aqui. E vamos fazer algumas missõezinhas, só para ver se realmente está tendo esse XPzinho de 50% a mais mesmo. Porque 8K de XP por uma missão que, às vezes, pode ser muito rápida. Nossa, velho. Jogar de pudão? É isso? Putz. Já vem um... Já vem um capo pai. Casinho. Fora... Fora o XP dos monstros, né, velho? O XP dos monstros que a gente vai enfrentar. Receba essa bomba na cara. Nossa, da hora, da hora, da hora. Da hora esses bagulhos. Eu tenho que arrumar uns brinquedos assim, mano, para fazer uns vídeos diferentes, tá ligado? Cadê meu pet? Meu pet não está aqui. Estou sentindo falta do dano dele. Agora... Ué, não sumonou? Ó, matei esses bichos aqui sem o pet. Olha a diferença, mano. Não foi. Não foi legal. Ah, morreu. Morreu. O mascote só presta para morrer. Acontece. Ok, está de volta. Agora vamos dar um... O Hulk. Ok, ó. Ó a velocidade que a gente consegue matar os bichinhos, mano. Bem, bem mais fast. A gente consegue dar um... Ó, ativei o burst ali. Ó o tanto que proca o comando para matar. Olha isso. Let's go. Dá um speed. Dá um... Marquei o cara, deu o Hulk nele. Pulei. Pancada. Ia ser da hora se o comando para matar não entrasse em... Codal global, tá ligado? Junto com as outras skills. Porque ele entra... Se eu conseguir dar o comando para matar ao mesmo tempo que eu estou dando uma flechada, uma... Picada da cobra no cara, mano... Isso aí já ia dar para... Ia dar para fazer uma diferença, hein? Ó, já estou sentindo que a gente está upando para caramba, velho. Meu amigo. Ó, mandei o pet atacar. Já pulei nele aqui. Ok. Às vezes, mano, tem mecânicas em dungeon que o boss não deixa você chegar perto para bater, né? Aí você consegue ficar de longe. Só mandando o pet bater e tacando essa picadinha de cobra aqui, cara. É legal que o seu DPS não cai. Você consegue manter o seu DPS, né? Por conta de uma mecânica que você tem que desviar da distância do boss. Ó, mano. Só matando o bicho. Está upando uma barrinha praticamente. Começou, né? Olha o tanto! Nossa senhora! Obrigado, velho. Quem me deu essa dica? Quem me deu essa dica vai assistir esse vídeo aqui. Vai falar, Rully, seu vacilão. Nem lembrou do meu nome. Mas, mano, eu vou fixar seu comentário. Pode comentar aí que eu fixarei para todos saber quem foi o anjo de Kandura que fez isso. Beleza. 4 de 5. Vamos dar o bagulho do pet. Ó, o pet foi que nem besta. O que manda é que eu virei o pudão, velho. Tá louco? GG. Completamos uma missão. Tá vendo o que são? Várias missões? O nosso objetivo é fazer... Fazer elas. E aí depois vai entregar tudo. Aqui, o que é para fazer? Provavelmente... Está fora de alcance. Preciso chegar mais perto. Ah, tem que matar esses cristalzinhos com o... Está longe demais. Com esse totem perto. Para ele dar uma sugada. É isso aqui. Essa missão já vai dar uma demoradinha. Ué, cadê meu pet? Morreu para quem, velho? Nossa senhora. Jogar de hunter, sobrevivência. É só o hunter que é sobrevivência mesmo. Porque o pet... Olha essas partículas, velho. Que legal. Legal pra caramba, mano. O mapa da hora, né? Vou puxar a mount aqui. Ó, tem uma ali em cima. Eu consigo dar o grab nele aéreo? Se eu fizer... Não, vamos tentar fazer um bagulho, mano. Calma, calma, calma. Eu vou morrer, né? Ai, não! Ai! Calma, fiz errado. Eu queria... Não, calma. Vamos tentar fazer essa jogada, velho. Ah, só aquele que está voando? Só tem esses bichos aqui? Eu não gosto de missão assim que é... Ser meio... Limitado por conta dos bichos na... Aqui tem um. O que eu ia fazer era o seguinte, mano. Está perto do bicho. Eu ia soltar da montaria. Marcar. Dar o grab nele no ar. Ia ser bonito. E cair para morrer. E cair para a morte. Só terminar essa missão aqui, guys. Porque, infelizmente, o tempo está apertado. Eu não consigo dar o... Ai, eu matei o outro e não puxei o totem, velho. Oh, no! Droga, ali eu mosquei. Eu tenho que puxar o totem antes de... Será que se eu for... Aqui tem mais uma área marcada? Deixa eu ver. No minimapo eu tinha mais uma área aqui, parece. Indo nessa direção aqui, ó. Pode ser que aqui... A gente tenha mais opções de bicho. Ah, tem! Nossa, glória, velho. Glória. O que eu tenho que fazer é o seguinte, ó. Vamos puxar dois aqui. Aí a gente solta o totem. Já era. É isso, é isso. Falta só mais quatro. Oh, mano, eu pôr uma barrinha, velho. Só matando o bicho. Realmente está dando mais experiência aqui mesmo. Bem mais, mano. Solta o totemzinho. Agora já pode zergar esses bichos. O pet tem hora que ele puxa essa carapaça também, mano. Muito da hora. Vou puxar aquele ali. Ó, só mandando comando pra matar, ó. O pet vai matar ele. Ai, não contou porque o pet matou longe. Obrigado, pet. Ah, não, contou sim. Por favor. Só mais um. Ok, achamos. Nosso felizardo. Vamos terminar. Beleza, terminamos a missão. Eu vou lhe entregar, mano. Puts, pior que é. Olha, eu matei dois bichos. Subiu mais um tanto da barrinha aqui. Provavelmente hoje eu já vou conseguir pegar level 50, mano. Eu vou ficar rushando missões aqui no Geodomo. Pra poder pegar nível. Ó, tem umas missões aqui também. Algumas missões são tipo coisa de dois minutos pra fazer, tá ligado? E dá muita experiência. Isso que é legal. Aí a gente vai chegar provavelmente no level 50. E aí no próximo vídeo vamos de Shadowlands, velho. Mas eu não preciso necessariamente upar em Shadowlands, né? Pra poder chegar no level 60. É que upando em Shadowlands eu já liberaria os bagulhos do pacto. Eu já liberaria um monte de coisa de lá, né? Conseguiria domar uns mascotes, fazer umas paradinhas. Depois vou só entregar isso aqui, ó. Duas barras. Se eu tivesse tempo pra fazer todas elas, todas as missões, provavelmente eu teria upado essa... Se eu fizesse isso aqui e entregasse, ia upar mais ou menos até aqui, sei lá. Será? Acho que ia, viu? Acho que ia. Mas eu vou entregar a missão aqui, mano. Porque o tempo infelizmente tá um pouco curto hoje. E é só pra não ficar sem vídeo também. Porque o nosso cronograma aqui é de vídeo todos os dias às 7 horas da noite. Então, pra não faltar com vocês, estamos mostrando o nosso Hunter sobrevivência, né? Nossa, liberou mais uns bagulhos aqui. Tem o Fear! Ah, mas é só pra fera, né? Caraca, o Hunter tem o Fear, velho. Seu ajudante remove todos os efeitos de enraizamento e dificuldade de... Olha isso, velho. Vou deixar aqui. Nossa, liberamos... Que? Que? Tira o Arcano. Ah, eu preciso de um arco. Isso aqui eu preciso de arco? Não. Isso aqui dá dano? Remove um efeito de fúria e um efeito mágico do... Olha, ele tem tipo um pacifismo, velho. Sei lá, pacificar. Você tenta matar o alvo ferido causando... Mentira que ele tem um Executar, velho. Só você pode ser usado em inimigos... Ele tem o Hunter, tem um Executar, irmão. Nem... Ah, vou deixar ele até aqui, cara. É tipo um Executar isso aqui, ó. O bicho precisa estar com menos de 20% de vida pra você poder bater. E quanto que bate? 771 de dano físico. Enquanto o nosso tiro dá 591. Essa skill que dá mais dano é 610. Então o Executar, se for procado ainda, deve dar muito damage. Mas beleza, manos? Então eu vou deixar pro próximo vídeo pra gente poder fazer esse teste com essa skill. Tá? Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Fiquem com o vislumbre do meu pudão. Podia ter uma skin assim, né, mano? Sensacional vender. A Blizzard podia vender umas paradas. Porque... Sabe aqueles sets que ela vendia de, tipo... 90 contas e é um bagulho com brilhinho? Ela podia fazer umas skins assim, ó. Pra você estar jogando com um personagem. Igual no Lost Ark é. Aí você equipa num cantinho de skin. E aí ele muda a aparência do seu personagem. Seria muito legal isso, velho. Muito legal mesmo. Beleza, manos? Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Bom up pra vocês aí. E semana que vem tem pré-patch também do Dragonflight. Tamo junto. Valeu. Beijo. E é nóis. Valeu.